Uma cozinha completa, equipada com móveis e eletrodomésticos, tudo novo. Cada detalhe aqui foi pensado para proporcionar conforto aos moradores. A frase estampada na parede do imóvel significa um recomeço para Robson e os filhos. Porque a vida continua, né? Sabemos que elas estão salvas, né? E agora nós estamos aqui também buscando a nossa salvação para que um dia nós venhamos a nos encontrar. A referência que o zelador faz é em relação à esposa, Liane Uguim da Rocha, de 45 anos, e da filha, Emily Uguim da Rocha, que completaria 18 anos. As duas morreram no deslizamento de terra que atingiu a antiga casa da família, que ficava na rua Canário, no bairro Itararé. O fato aconteceu no dia 1º de maio deste ano, quando fortes chuvas atingiram a região. Esse capítulo triste dessa história ficou gravado na memória, mas que hoje começou a ser recontada. Aqui no residencial Montebelo 5, será o novo endereço do Robson. Nesta residência, ele pôde realizar o sonho dele e que também seria da sua esposa. Este sonho era conversado anteriormente comigo e a minha esposa e meus filhos, que era de nós estarmos adquirindo um lar em outro lugar, que não fosse aquele em qual nós morávamos. E tenho certeza que nesse momento ela está ao lado de Deus, e está também feliz por nós ter conseguido um lar, a qual nós sempre sonhamos em ter adquirido juntos. A casa já havia sido entregue no início do mês. Agora foi a vez do mobiliário que faltava. Para chegar até aqui, foram muitas mãos solidárias. A casa foi doada pela empresa BK Construções, e os móveis entregues hoje foram planejados pela A3 Arquitetas. Para nós é gratificante, estava ao nosso alcance fazer isso, foi simbólico por tudo que o Robson também passou. Se está a ter o alcance, faz. É isso, o que a gente vai levar daqui é a vida que a gente leva, e o que a gente pode marcar na alma das pessoas. Esse é o nosso legado. De todos os envolvidos, a campanha foi uma iniciativa do Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Santa Maria, em parceria também com a Prefeitura. Essa campanha surgiu em função de toda a devasta que teve a chuvarada do mês de abril, final de abril e maio. Nós, com a diretoria, chegamos a uma reunião, a conclusão que deveríamos ajudar de alguma forma, principalmente do nosso setor, que é da Construção Civil, e a gente achou a melhor forma de ajudar é tentando reconstruir algumas casas, ou até construir essas casas que foram destruídas, para tentar dar um alento para essas pessoas que sofreram tanto nessa calamidade. Essa é a primeira casa simbólica que estamos entregando, das famílias vitimadas com o evento climático do dia 30, do dia 1º de maio. Já existe uma outra casa que também já foi destinada de forma definitiva para uma família residente também de uma área afetada pelos eventos climáticos. Estamos trabalhando fortemente com o aluguel social, porque o aluguel social está salvando vidas. como a da família da rocha. Música 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 Música